Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Almeida e esse é o canal Top ESC. Pessoal, nesse vídeo de hoje aqui eu vou trazer uma dica aqui para você, né, mostrando como instalar a memória RAM no seu notebook da Samsung, tá? Esse meu notebook aqui, ele é compatível com a memória RAM DDR4, como você pode ver aqui no aplicativo CPU-Z, a DDR4, tipo SODIN. A frequência que ele suporta aqui, eu entrei em contato com o suporte da Samsung e foi me passado que ela suporta até a frequência de 2666 MHz. E eu comprei uma memória RAM, esqueci a marca agora, mas já vou mostrar aqui para vocês, só estou querendo mostrar aqui para vocês qual é a memória RAM que está nele agora nesse momento, tá? Então é uma memória RAM DDR4 de 8 GB. Eu comprei mais uma de 8 GB para somar 16 aí, né? E eu vou tentar resolver aqui um probleminha que ele super aquece muito, então talvez eu instalando duas memórias RAM, pode ser que esse problema seja resolvido. Mas eu queria mostrar aqui inicialmente para vocês qual é a configuração de memória RAM que ele está aqui nesse momento. Eu vou instalar a outra memória aqui e vou mostrar para vocês. Eu vou fechar aqui o programinha e vou desligar o notebook. Vou desligar ele aqui e vou colocar aqui o aparelho para gravar na bancada e vou mostrar para vocês o passo a passo, beleza? Bom pessoal, já estou aqui com o notebook na bancada, né? A outra vez que eu fui abrir ele para trocar, trocar não, na verdade, instalar, porque ele era tudo no HD de 1 TB que tem aqui. Todo o programa era instalado aqui. Aí eu vi que tinha suporte para SSD MVME, né? M2 MVME. E então eu fiz a instalação e quando eu fui abrir aqui a tampa para poder fazer a instalação do SSD, né? Eu quebrei aqui, ó. Então tome bastante cuidado quando você for abrir, abra com bastante paciência. E como eu falei no começo do vídeo, a memória RAM compatível com esse computador aqui, com esse notebook da Samsung, é a memória RAM DDR4 SODIN de 2.666 MHz, né? Então eu vou abrir aqui agora para mostrar para vocês. Esse aqui, pessoal, como eu acabei de falar, ele é mais complicado para poder abrir e tirar essa tampa aqui. Mas se o seu tem a possibilidade de remover a bateria, remova, tá? Para não ter aquele choque ali na memória quando você instalar ela. Nesse caso aqui, como é mais complicado, eu não vou abrir. Então eu vou correr esse risco aqui. Mas se você tiver a possibilidade de tirar a bateria, tire a bateria, tá? Então eu vou abrir aqui, ó. Ó, tem um nome escrito aqui, tá? Eu já esqueci de mostrar a memória e aqui tem HDD, ó. Tá escrito aqui, né? HDD. Então você vai abrir aqui onde tá escrito memória, tá? Ó, abri aqui. Deixar ele aqui. E aqui vem dois parafusos, tá? Deixa eu pegar aqui uma chave que esteja com essa ponteira aqui. Já tem uma chave aqui, ó. Que tá com uma ponteirinha aqui que dá certo. Então eu vou remover esses dois parafusos. Vou colocar meu cabeção aqui. Não é essa ponteira aqui não, é normal. Achei que era estrela, mas não é. É Philips mesmo. Então eu vou abrir aqui pra tirar os dois parafusos que existem aqui, né? Ó, tirei um. Eu tô usando aqui a pulseira eletristática, tá pessoal? Aí quando... Se você não tem, o que eu aconselho você a fazer, tá? Tem gente que não bota fé nesse negócio de eletristática, mas bota porque o negócio é sério. Ainda mais para computador. Fica descalço. Encosta seu corpo na parede para tentar dissipar a energia eletristática do seu corpo. Fica ali pelo menos uns dois minutinhos. Encostado com seu corpo todo na parede e a mão também. Para dissipar a energia eletristática do seu corpo. Evitando assim queimar a memória RAM e a memória do seu computador também, tá? Leve muito a sério isso porque isso é verdade, tá? Aí seu computador pode não ligar mais, a memória RAM pode apresentar problema, então... Não vale a pena correr esse risco. Faça isso, tá? Por mais que possa parecer besteira, ó. Agora que eu puxei aqui, ó. O local mais fácil para você levantar essa blindagem aqui é aqui nesse canto, ó. Tá? Levantou ela aqui, ó. Remove. Aqui já tem uma memória RAM. Aí aqui tem outro espaço para outra memória RAM, tá? Então eu vou fazer a instalação dessa memória RAM aqui, ó. Comprei no Mercado Livre. Demorou três dias para chegar. Deixa eu ver aqui com... Que é que eu vou abrir isso aqui. Tem um estilete aqui, só que eu não estou encontrando ele, ó. Tá bem aqui. Ó, vou abrir ele aqui. Eu quero não estragar o pacote. Deixa eu pegar outro estilete aqui maior. É porque se der defeito, né? Aí tem que estar com um pacote bom, senão... Até para devolver é ruim. Se você tiver que embalar novamente, vai ser mais ruim para devolver, né? Vou cortar ele aqui em cima, aqui, ó. Esse espaço aqui eu já consigo pegar ele. É o tamanho do pacote que vem aqui. Eu tenho que tampar aqui para mostrar o meu endereço sem querer, né? E está aqui a memória RAM, ó. Dessa marca aqui, ó. Crucial, tá? Eu pesquisei bastante antes de comprar, né? E essa memória RAM aqui, ela é... Diz que é gamer, né? Vamos ver. Eu estou vendo aqui, pessoal. Parece que é mais pequeno. Será que eu pesquisei e comprei errado ainda? Será? Não, eu estou achando que não. Acho que é certo mesmo. Então, eu vou cortar aqui esse lacrezinho aqui. Vou cortar esse lacrezinho aqui. Ao invés de eu puxar para cima, eu vou empurrer e vou para baixo. Aqui. Tirar aqui esse adesivo, né? E assim, pessoal. Quando você for instalar a memória RAM... Abri aqui o pacote. Evite ao máximo tocar nesses contatos aqui, tá? Porque, como eu falei, ele é muito sensível. E você não sabe se o seu corpo está com energia eletrostática. Então, evite ao máximo tocar nos pontos dourados da placa e tocar nos componentes, tá? Ó, aqui, como você pode ver, ela vem até uma cavinha desse lado aqui na embalagem, ó. Para você não tocar nos pontinhos dourados dessa memória, tá? Então, faça de tudo para você não tocar nos pontinhos dourados da memória, tá? Ó. Vou pegar ela aqui. Deixa eu ver aqui qual que é o lado correto, tá? Você tem que ver isso também, ó. Desse lado aqui, ó. Como você pode ver aí, não está batendo o furo. Está vendo? Que está lá do outro lado aqui, ó. A distância dele, ó. Onde é que ele está batendo aqui, ó. Tem uma marcaçãozinha aqui para você, ó. Tem uma guia. Então, significa que é do outro lado, ó. Olha só. Desse lado aqui está batendo. Olha lá. Encaixou certinho, está vendo? Ó, encaixou aqui, ó. Certinho. Do outro lado, não bate. Quer ver, ó. Vou virar ele aqui para mostrar para você, ó. Está errado. Não adianta você forçar que você vai quebrar aqui. Então, não force. Vira aqui e encaixa ela direitinho, tá? Ó, encaixou aqui. O que você vai fazer? Encaixou ela aqui, ó. Empurra para frente com os dois dedos e encaixa ela, tá? Ó, encaixou. Beleza. Agora é só fechar a tampa. E, pessoal, esse computador aqui, esse notebook, ele tem o Windows 11, tá? Não precisa você configurar nada no teu computador, que ele já reconhece automaticamente a memória RAM que foi adicionada. Eu vou mostrar ali para vocês no programa, né? CPU-Z. Que foi instalada a nova memória. E tomara que resolva o problema dele aí de estar superaquecendo muito, né? Ó, coloquei a tampa aqui. Beleza, né? Agora é só fechar ele aqui novamente. E eu vou ligar ele aqui para vocês verem se... Se vai reconhecer ali ou se eu vou precisar configurar alguma coisa, né? Pausar o vídeo aqui. Eu já coloquei o notebook aqui no local. Vou tentar abrir ele aqui com a mão, né? Porque esse notebook mais... Mais simples aqui não dá para você levantar a tampa, não. Então, aqui vamos ver, né? Se ele vai ligar normalmente. Tá ali ligando. Muito provável que na primeira vez que você for ligar, ele vai demorar um pouquinho ali, ó. Porque geralmente o meu notebook, ele liga rápido. Justamente porque eu já fiz o upgrade, né? Que era tudo no HD. Eu instalei um novo SSD. Na primeira vez pode ser que ele demore um pouquinho para ligar. Essa foto aqui foi eu que tirei lá nos lençóis maranhenses, tá? Então é de minha autoria essa foto aqui que eu tirei com o drone. Parece uma foto profissional, né? E eu e minha esposa sentado aqui de costas olhando o pôr do sol. Quem nunca foi, eu super recomendo o lençóis maranhenses para vocês. Vou digitar aqui a senha. Instalei aqui a memória RAM. Note que não apareceu nada aqui na tela. Falando que foi instalado um novo driver, né? Um novo hardware. Não aparece nada aqui para você. Agora eu vou abrir aqui o aplicativo CPU-Z. Para a gente ver lá no diagnóstico o que está aparecendo Dessa nova memória RAM que foi instalada no notebook. Vou clicar aqui em continuar. E vou vir aqui em memória. Ó. Note aqui que ele está trabalhando Em dual-general, né? Que é duas memórias de 64 bits. E agora aqui, onde aparecia 8 GB, já aparece 16, né? Vou tentar aproximar ali para vocês. Olha só. Aqui era onde aparecia 8 GB, agora já está aparecendo 16, e aqui em general, onde aparecia 1, uma vez 64, agora aparece 2 vezes 64. E você nota aí que esse notebook, ele está trabalhando com a velocidade máxima de 1330 MHz, né? Então, ele trabalha com uma frequência bem baixa. E foi instalado com sucesso ali, não mudou nada. Então, está funcionando normalmente as duas memórias RAM, tá pessoal? Não tem nenhuma dificuldade de nada para você instalar a memória RAM. Não tem necessidade de você pagar um técnico somente para fazer esse procedimento aqui, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se inscreve aqui no canal e ative as notificações. E compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí. Valeu, abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho